Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui mais uma vez com Digimon New Generation, que é um novo jogo de Digimon, tá? Eu tô jogando bastante ele até, eu curti pra caramba. Os gráficos dele são muito bons, né? Então, vamos lá, vamos jogar rapidão. Eu já tô com esse time aqui atualmente, eu não sei o nome deles, mas esse aqui é um dos Leomons, né? É um dos Leomons, esse aqui eu não faço a mínima ideia, não sei se ele é uma evolução do Meramon, pode ser que seja, né? Tem um lugar aqui que dá pra ver a árvore evolutiva dele, aqui é isso mesmo, é uma evolução do Meramon. É a evolução do Meramon, na verdade. Essa aqui é a árvore evolutiva dele, ó. Muito bom. Então, é um bom Digimon. Aqui eu tô com o Meramon clássico, o Metal Meramon, na verdade. Eu tenho esse carinha da espada aqui, que eu esqueci. Não é o Guadromon, né? Vamos ver a linha evolutiva dele aqui. Oxe! Pera, que? Aquele lá pode evoluir. Nossa, que confuso essa árvore evolutiva. Enfim. É bonito, é bonito. É bacana. Aí tem esse aqui, né? A evolução final é... É... Rai... 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 Rai Andromon? Acho que é isso. Tem esse aqui que eu nunca vi. E esse aqui, se eu não me engano, é o Cruzado de Hermon. É um dos lendários, né? Eu acho que ele é um dos mais fortes. Alguma coisa assim. Do... Deuses e de cavaleiros. Sei lá o quê. Alguma coisa assim. Eu tô com o meu maravilhoso Angemon, né? Porque, né? Angemon é o meu desmão favorito. Na verdade, não é o Angemon. Meu favorito é o Holly Angemon. Meu desmão favorito. E é o que a gente vai fazer hoje, galera. A gente vai evoluir o meu Angemon pra Holly Angemon, galera. É, mano. Primeiro a gente vai aqui pegar umas pedrinhas. Eu preciso de três. Pronto. Consegui as três aqui. Já tenho as cinco que eu preciso. Agora eu vou mandar cinco... É... Cinco desses aqui embora, né? Mas antes eu quero ver se eu tenho... É... Invocação. Acho que eu não tenho, não. Não tenho dez ainda. Ah, e faltar uma. Quanto é que custa uma? Oxi. Cinta e noventa e oito. Então eu vou comprar uma. Pronto. Compramos uma aqui. Vamos fazer. Vai... E aí por quê? Já pensou se vir um Holly Angemon? Não. Não veio o roxo. Droga. Ó, veio o Meramon. E esse aqui que é parecido com o Terremon, mas eu não sei o nome. É, tá. Tudo bem. É, tem uma outra forma de conseguir, né? É, só eu upar aqui o meu nível. O que não é tão difícil. Vim aqui, ó. Dá pra eu conseguir. Pega isso aqui logo. Isso. Pronto. Vim aqui, eu consigo evoluir. Pegar mais um nível. Agora eu só tenho que saber qual desses. Eu não sei qual. Tem aqui. Eu vou tentar pegar aqui nível 20 rapidão e já volto. É, galera. Eu vou ter que ir pela parte mais difícil, que é evoluir o... É... Aumentar o nível do meu... Do meu Holly Angemon. Do meu Angemon, né? Ele já tem que estar um pouco fraco até. Então eu vou fazendo aqui umas missões. Pronto. Pra deixar ele no mais três, né? Vamos fazer dez aqui. Um, dois, três. Pronto. Já pegou o necessário. Pronto. Agora eu vou fazer mais umas aqui. Cada um vai me dar sessenta, né? Pronto. Completamos. Agora a gente colocou ele no mais dois. Ele já aumentou aqui o poderzinho bacana. Tá. Ah, tô no... 122. Então vamos... Vai pegar mais um pouco de experiência aqui. Pronto. Pegamos o material suficiente. Agora a gente vem... Falta pouco pra evoluir. Mas também a minha energia... Minha energia tá acabando. Pronto. E nada ainda do evoluir. Caramba. Que estranho. Vamos lá. Fazer o quê? Hum, acabou. Ah, isso aqui é pote de energia, será? É? Ah, que legal. Tem pote de energia. Bastante. Ah, tranquilo. Pronto. Evoluir pro level 20. Agora vocês vão entender porque eu queria evoluir pro level 20. Pronto. Vamos terminar aqui logo. Colocar... Fecto B no máximo. Porque ele vai ficar no mais três também. Junto com meus outros. Eu acho que a maioria dos meus outros estão no mais três também. Pronto. Mais três. Aí dá pra gente ter uma ideia de quanto ele vai ficar de poder. Ele tem 5.400. Não, na verdade eu tenho o... O cavaleiro aqui tá no mais um. Tá? Depois eu coloco ele no mais três. Tá? Agora a gente vai evoluir ele. Ah, tá. Vou lembrar porque eu peguei no mais 20. Porque eu peguei mais 20, eu venho aqui, ó. E abro isso aqui, ó. Esse baú aqui, a cada cinco níveis você pode abrir um baú desse. E ele vai me dar... É, 10 invocações. Tá? E aí eu vou poder abrir o próximo baú no... Level... Oxe. Oxe, eu já pude abrir na verdade. Agora eu posso abrir o próximo no level 23. Então, graças a isso, agora eu tenho 20 invocações. Level 20, me deu 20. Que legal. E aí eu vou fazer 20 invocações. É, eu quero trocar isso aqui porque eu não gosto dele. Mas tudo bem, depois eu vejo. Eu espero não pegar... Esse aqui ainda não entendi direito. Mas acho que eu pego se eu chegar a 100. Opa, veio lá... Brilhou laranja, brilhou laranja. Veio o... Ai, quem é esse cara? Hum, interessante esse. Não conheço. Na verdade eu já vi ele, mas eu não lembro o nome. Aí mais um, bora ver se vem brilhar... Brilhou... Roxo. Ok, brilhou roxo. Tá, tudo bem. Brilhou roxo. Veio mais um... O Gremon lá. Acho que é o Gremon o nome. Tá, tudo bem. Então agora a gente evolui o meu Angemon pra Holly. Eu vou mandar tu aqui que eu não quero. Quem mais? Esse aqui eu não conheço, esse aqui eu não conheço. Tu também eu não conheço. Não, não vou mandar o Meramon. Não, acho que não vou mandar o Meramon. Não vai que eu precise. Então pronto. E agora a gente vem para a Mega Evolução. Olha aí. Olha o brabo chegando. Minha forma perfeita. Olha aí, mano. Coloquei ele na forma perfeita. Já tá com 7 mil de poder. 7 mil e 500. Agora eu coloco todos eles no level 20. E tá show! Olha que coisa linda. Pronto. Olha isso, mano. Agora a gente vai testar ele, né, mano. Vamos testar ele aí. Aonde? Na Arena? Eu não lembro onde é a Arena, mas tudo bem. Acho que aqui é a Arena. É. Eu até poderia testar, mas os caras aqui são meio fraquinhos. Tem esse 17 mil aqui. Vamos testar ele. Olha o meu time, meu parceiro. Agora ele tá lindo. E eu ainda posso evoluir o meu pra Fanimon ou Seraphimon. Um desses dois aí é o nome dele. Eu sempre esqueço. Toma! Oxi! Meu time tá muito forte. Tô subindo no rank aqui. Ó, Parrotmon. Acho que é esse Parrotmon o nome. Ou Louro ou Josemont. Um desses dois. Toma! 2,400. Toma! Agora ele vai pegar fogo todo mundo. Ó. Nossa senhora do time tá forte, hein? Agora aqui a gente tem as missões, né? Completamos as missões. Oxe, era só eu ter feito isso. Que azar. Pronto. Pegamos mais 300. E agora quando a gente chegar na próxima liga, né? A gente completa, né? 1.250 pontos. Ah, acho que dá pra pegar, né? Eu não sei se tem limite de ataque. Acho que não, né? Ó. Ah, tem sim. Eu gasto 50 pra ter mais 5 ataques. Eu acho que é isso. Ó. Eu acho que é isso. Eu gasto 50 de ouro pra ter mais 5 ataques. Mas tipo, o meu primeiro ataca. Toma. 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 E acaba, né? Não dá. Não dá tempo. Os caras não deixam nem o Angemon atacar. Então eu vou atacar esse de 14 mil aqui. E vou deixar só o Angemon. Será? Eu vou perder um ataque. Ai, droga. Tá, 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 tá. Não. Não vai dar um bom, não. Então eu vou colocar mais um aqui que... Aguente umas porradinhas. Pronto. É, acho que esses dois dá. O Angemon, ele é suporte, tá? Ele é um suporte que dá dano também. Vai, derruba logo um. Derrubou um. Aí agora, olha isso, meu parceiro. Toma. Olha isso. Ele vai dar dano nos caras e vai curar todo mundo. Olha a cura que ele dá. Ele nem dá dano em todo mundo, foi só em um. Mas a cura dele é em todo mundo. Míssil do peitoral. Toma. De novo, meu parceiro. Não adianta. Ele vai lutar e vai se curar. Toma. Olha aí, ó. 1.600 de cura. Toma. É, meu parceiro. Então, aí depois é só fazer os ataques aí, normal e tal. Que aí a gente consegue, né? É isso, cara. Meu time tá brabo. Então, até a próxima, galera. Ah, esqueci de falar. Pra baixar o jogo, tem na descrição aí. Ah, esqueci de falar. Ninguém nem vai assistir o vídeo até aqui. Tchau. Tchau.